Os teus vídeos não estão sendo recomendados pelo YouTube e calma que eu tenho a solução dos teus problemas. Eu vou te ensinar como dominar o algoritmo do YouTube com 5 truques infalíveis. Então vem comigo porque o teu sucesso depende desse vídeo. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais como você que buscam se tornar referência na área e querem multiplicar o faturamento aproveitando ao máximo a visibilidade aqui do YouTube. Mas se você está meio frustrado, frustrada, pensando esse crescimento nunca vem, eu vim trazer a solução dos teus problemas. Primeiro eu quero te explicar então como que funciona o algoritmo para depois te passar esses 5 truques infalíveis. Primeiro de tudo, falando em YouTube, existem duas principais formas de você crescer o seu canal e ganhar acessos, ganhar visibilidade. Quais são essas duas formas? A primeira forma é essa que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que é a forma da recomendação. Quando a gente entra aqui no YouTube, vários vídeos são recomendados para a gente. E são recomendados vídeos tanto postados há pouco tempo, 16 horas, como 3 dias, 1 ano, 9 meses e até muitos anos. Então isso que é o legal do YouTube, porque os vídeos aqui no YouTube eles não morrem. Então isso é muito interessante. Os vídeos aqui do YouTube podem ser para você um vendedor 24 horas se você tiver estratégia. Acredite se quiser, mais de 70% das visualizações no YouTube vem dessas recomendações. E qual que é a outra estratégia, Fran? A outra estratégia é a estratégia de busca. É quando eu busco alguma coisa aqui. Então eu posso botar dicas de cenário para gravar. Boto aqui e voilá. Primeiro aparece um anúncio e em seguida aparece um vídeo meu. Aqui você está vendo um vídeo meu aqui muito bem otimizado com a estratégia que está em primeiro lugar nas buscas. Então como que você faz? Essa parte de pesquisa é uma estratégia que a gente vai tratar num outro vídeo. Nesse daqui eu quero explicar para você como que você vai de fato aparecer nas recomendações. Quando se fala em recomendação, você pode tanto aparecer nessa tela inicial, quanto eu posso clicar num vídeo desses e o seu vídeo aparecer aqui do lado como sugestão do YouTube. Tá, agora você já sabe onde aparecem os vídeos recomendados. Mas Fran, eu preciso saber como que eu faço para aparecer então na tela inicial ou nos vídeos sugeridos. Calma, calma que eu já vou te explicar quais são os cinco truques. Mas antes eu preciso que você entenda uma coisa. Quando a gente fala em YouTube ou em qualquer outra rede social, qual que é o grande objetivo da rede social? Fazer com que a pessoa fique ao máximo na plataforma. Porque a partir do momento que a pessoa assiste um, dois, três, quatro vídeos, ela começa a assistir anúncios e logo as plataformas faturam com esse espaço de anúncio. Então, o que você tem que ter em mente? Que você precisa identificar quem é o público que você quer se comunicar. Então, eu preciso que você, de fato, vá atrás, procure outros canais grandes que já possuem o público que você quer alcançar. Olha, essa dica, gente, essa dica vale ouro. Então, anota aí. Essa é uma estratégia muito, 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 muito importante. E muito usada, inclusive, pelos meus alunos e também pelos meus mentorados. Que é o quê? Aproveitar um público que já existe, mas existe em outro canal. Mas você precisa disso, saber onde está teu público. Porque a partir do momento que você clica num vídeo, o algoritmo do YouTube já compreende. Opa, ela gostou desse conteúdo. Vou recomendar um outro vídeo dessa pessoa. Ou vou recomendar um conteúdo similar em que outra pessoa com o mesmo perfil que ela se interessou. E assim ele fica o tempo todo memorizando o teu comportamento. Porque o grande objetivo do YouTube é que quando você entra aqui na tela inicial, apareçam vídeos que você pode se interessar. Então, ele está o tempo todo tentando pensar. Ok, o que a Fran vai se interessar agora? Opa, ela clicou nesse vídeo. Então, será que ela vai se interessar por esse também? Tá, ok. Com base nisso, entendendo qual que é o algoritmo, como é que funcionam os algoritmos, que não é o só aqui no YouTube, eu vou te dar, então, cinco truques infalíveis para você dominar o algoritmo e ser mais recomendado. Bora lá? Primeiro, é muito importante que você capriche na Thumbnail. Então, quando eu entro aqui no YouTube, eu consigo observar que essas capas, essas Thumbnails, elas realmente chamam a atenção. Elas podem ser tanto uma imagem como essa, em que a imagem por si só já fala, já comunica sobre o que é o conteúdo, já fico horrorizada que ele está embaixo da água e ainda com o peso em cima dele. Então, a gente olha para a Thumbnail, olha para o título e pensa, uau, o que está acontecendo aqui? Eu quero assistir. Também pode ser nesse sentido, em que tem imagens que chamam a atenção, quando é comida mesmo, chama o nosso olhar. E ainda um texto para reforçar. Lembrando, o texto da Thumbnail, gente, tem que ser um texto criativo, algo que chame a atenção. Não pode ser o mesmo texto que está já no título, porque senão não faz sentido. Ou então, aqui a gente vê um vídeo da Virgínia, onde a gente vê várias caixinhas de perguntas que todo mundo já está habituado com essa caixinha e todas elas borradas. E aí embaixo está, eu e minha cunhada já trocamos farpas. Então, tudo isso, essa construção de uma boa Thumbnail, faz muito sentido. É muito importante que você invista nisso. Ok, hoje em dia, quando tu entra pelo aplicativo, pelo celular, quando tu está rodando, você já deve ter observado que o vídeo toca já os primeiros segundos. Então, esses primeiros segundos também são importantes. Mas, ainda assim, a Thumbnail é importante quando a pessoa entra pelo computador, ela vê a Thumbnail e, pelo Thumbnail, ela já, opa, precisa assistir esse vídeo. Então, você precisa gerar curiosidade. E essa estratégia da recomendação, quando você realmente pensar, não, esse vídeo, eu quero que seja recomendado pelo YouTube, você precisa pensar, esse vídeo tem que ser clicado pelas pessoas. Então, quanto mais gerar curiosidade, melhor. Quando tu está na estratégia da pesquisa, tudo bem, ele não ter uma capa tão chamativa. Ele precisa chamar atenção, mas não precisa ser tão chamativa. agora, se tu vai partir para a estratégia da recomendação, tem que pegar pesado, tem que ser bem chamativa mesmo, porque daí, as primeiras pessoas que verem o teu vídeo já vão ter interesse em clicar. E cada vez que as pessoas clicarem, mais pessoas vão clicar e vão clicar e vão clicar e cada vez mais vai ganhando mais alcance. É assim que um vídeo viraliza, por exemplo. Mas, claro, a gente não pode só falar da Thumbnail, a gente precisa também falar da retenção. Antes, o YouTube só levava em conta essa questão da Thumbnail. Então, tinha gente que usava realmente clickbait, botava uma imagem nada a ver com vídeo só para ganhar um número bom de visualizações. Hoje em dia, já não é assim que funciona. O YouTube leva em conta também a retenção. Então, não basta só a pessoa clicar no teu vídeo. Ela precisa realmente assistir um bom tempo para garantir que o teu conteúdo é bom. Então, fica tranquilo, fica tranquilo se você não sabe como reter a audiência. O próximo vídeo aqui do canal eu vou te explicar. Então, fica tranquila, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito ou inscrito. Porque aqui eu te trago realmente dicas de ouro de uma jornalista e especialista em YouTube Marketing. Aí temos um terceiro ponto, que também é muito importante. Lembrando que são cinco e no final eu vou esclarecer então com quantos vídeos o YouTube realmente te recomenda. O terceiro ponto é o engajamento. Então, não basta também só a pessoa entrar no teu vídeo e ir ali assistir o vídeo, assistir por um bom tempo, sem ela engajar. Porque o YouTube entende que quanto mais a pessoa engaja, dá like no teu vídeo, comenta, compartilha, quanto mais tem esse engajamento, quer dizer que de fato o teu conteúdo tocou aquela pessoa de alguma forma. Mesmo que a pessoa dê dislike, não tem problema. Deslike também é um engajamento. Não precisa ficar triste com dislike, tá? Até porque você gerou algum tipo de emoção, você gerou alguma coisa na tua audiência. E é isso que você precisa pensar. Sempre que você criar um conteúdo, aquele conteúdo de fato. Se for um conteúdo que educa, tem que, nossa, trazer um conteúdo que educa, diferente de tudo que você já viu. Se for um conteúdo que inspira, tem que inspirar realmente. Se for um conteúdo que entretém, tem que trazer entretenimento. Quanto mais diferenciado for o teu vídeo, mais esse vídeo vai se destacar e viralizar. Que muita gente me pergunta, como que eu faço para viralizar? É dessa forma. Trazendo sempre algo a mais, algo diferente. Algo diferente que o pessoal não está acostumado. E o algo diferente não precisa ser nem assim uma edição super bem elaborada. Mas trazer uma coisa que ninguém está esperando. Às vezes, por exemplo, esse rapaz, ele nem fez uma thumbnail bem elaborada. Ele colocou ele sentado, olhando para o nada, mas a gente consegue observar que o título é muito chamativo. Como está sendo minha vida sem redes sociais, prós e contras. Então, tu olha para ele, ele é um rapaz de boa fisionomia, um rapaz bonito, tu olha, chamou atenção, olhou, o título, nossa, sem redes sociais, gostei. Então, ele está trazendo um conteúdo diferente do que a gente está habituado. Logo, chama a nossa atenção e a gente tem interesse em clicar. Mas muito cuidado. Falando em viralizar, gente, não é assim, ah, eu amaria viralizar. Meu Deus, como eu adoraria viralizar. Viralizar pode ser um tiro no teu pé. Muitas vezes, se tu está tão, tão, tão interessado em viralizar, tu pode acabar trazendo um conteúdo que não está relacionado ao teu objetivo final. Vai te trazer números, mas números por números não paga boleto. Então, é importante que você foque, na verdade, no longo prazo. Se em algum vídeo teu der certo, ganhar mais visualizações, beleza. Realmente dá um boom no teu canal. Mas o teu objetivo tem que ser a longo prazo. Até porque eu já vi inúmeros canais em que um vídeo deu super certo, mas depois tu vai ver lá o canal tem pouquíssimas visualizações. Por que o vídeo tem poucas visualizações? Porque não soube fazer uma boa estratégia. E não soube também o que de fato fez aquele vídeo despontar. Então, quando você não sabe replicar, também é um problema. Então, não fique aí chorando porque fulano, ciclano, dói, tá o vídeo dessa pessoa. Essa pessoa deu muita sorte, viralizou. Nem sempre viralizar é de fato sorte, viu? Então, cuidado se esse é o seu objetivo. Tem o objetivo de ser uma coisa constante, um crescimento exponencial, que daí você chega longe. E o quarto ponto é você analisar. Você precisa de fato analisar de onde que estão vindo essas visualizações, o que você precisa melhorar, se precisa melhorar a taxa de cliques do teu canal, se a taxa de cliques aqui, se a gente entra em conteúdo, quando a gente entra em conteúdo, a gente vê a taxa de clique. Uma boa taxa de clique é de 2 a 10%. Se a tua taxa de clique está ali abaixo de 5%, já é um sinal de alerta. Opa, quer dizer que meu conteúdo está sendo entregue, mas as pessoas não estão se interessando tanto em clicar. E aí, quando isso acontece, a gente tem dois principais motivos. O primeiro motivo pode ser que realmente a tua capa e o teu título não estejam atrativos, mas o segundo motivo é que pode ser que você está conversando o tempo todo com diferentes públicos. Então, tem um momento que tu está falando com o público A, aí o YouTube acha que o teu público é o público A, aí recomenda para o público A. Aí, de repente, tu fala um conteúdo totalmente diferente que não é para aquele público A, e aí o teu vídeo vai para o público A, mas o público A não se interessa. Então, baixa a tua taxa de clique. Então, por isso que a gente fala tanto aqui sobre a importância de tu falar com um público específico. Quanto mais claro for o teu público, mais fácil e assertiva vai ser a tua comunicação. Mais você vai estar ligado, opa, esse conteúdo vai interessar a minha audiência. Nossa, esse conteúdo vai interessar. Quanto mais você analisar as tuas estatísticas aqui, mais você vai notar realmente o que a tua audiência gosta. É interessante também sempre fazer testes. Então, ah, naquele mês, entre todos os vídeos, faz um teste, traz um conteúdo diferente para ver como que vai ser a repercussão das pessoas. Então, isso é interessante. E falando em ser recomendado, não posso deixar de citar a minha última dica, que é o quê? Quando eu entro aqui na tela inicial, eu já observo que todos esses vídeos, eles trazem particularidades que chamam a nossa atenção, que são diferentes. Por exemplo, ela está sorrindo e ele está segurando o bigode, daí tu olha, nossa, por que ele está assim? A gente consegue observar uma câmera de segurança e alguém segurando ali um bebezinho, isso sem ler o título, tá? Eu consigo, a Paraíba, primeiras impressões, ele está apontando ali para a praia, kit para iniciantes. Então, tu consegue ver que a Thumbnail, sem eu ler o título, ela já traz alguma coisa diferente. Então, sempre que você for publicar um vídeo, pensa, como que eu posso fazer essa capa de uma forma diferente, que gere um tipo de emoção na minha audiência? Como que eu posso sair daquilo que é normal de as pessoas verem? Porque se tu traz sempre o normal, sempre aquilo que o pessoal já está acostumado, é difícil você ser recomendado. Então, para ser recomendado, tem que partir para o lado do diferentão. Então, se você está até esse momento do vídeo, para eu ficar ligado que você chegou até aqui, você vai comentar aqui um vídeo diferentão. Vai comentar assim, Fran, eu vou fazer vídeos diferentões. Coloca aqui para eu saber que você chegou até aqui. Tá, Fran, mas tu não respondeu, com quantos vídeos o YouTube te recomenda? Aí é que está a grande questão. Por exemplo, eu já tive clientes que tinham oito vídeos postados e um delas já tinha viralizado. Qual que é a grande questão aqui? Estratégia, gente. Não é o número de vídeos que você posta que vai ditar com quantos que vai ser recomendado. É estratégia. Você precisa sempre se comunicar com um público específico. Não adianta você falar de tudo um pouco. Você precisa se tornar relevante em algo. Então não é o número dos seus vídeos que dita com quantos vídeos o YouTube vai te recomendar. O YouTube vai te recomendar a partir do momento que ele identificar quem é o seu público-alvo. Anota aí. O foco deve ser na sua audiência. Gostaram das dicas? Aproveita e dá um like se você ainda não deu um like nesse vídeo. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante. Tchau, tchau.